Olá pra você que me acompanha aqui no canal do Meu Tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Nada de Novo no Front, de 2022. Frequentemente a gente debate aqui no canal o quanto é arriscado para um realizador refilmar um projeto consagrado. É muito comum que a nova versão saia cheia de problemas, decisões equivocadas ou, como uma mera tentativa de cópia, mal sucedida. Por isso, quando eu fiquei sabendo que a Netflix estava preparando esse filme, eu confesso que fiquei com os dois pés atrás. Principalmente depois da infeliz produção de Rebecca, A Mulher Inesquecível, que não chega nem aos pés da versão original de 1940, dirigida por Alfred Hitchcock e vencedora do Oscar. Mas dessa vez eu tenho que admitir que o longa-metragem conseguiu algo raríssimo. Igualar, ou em alguns aspectos até mesmo superar, a qualidade da obra original. All Quiet on the Western Front, na versão traduzida para o inglês, foi um livro lançado no ano de 1929 pelo veterano de guerra alemão Erich Maria Remarque. Ele esteve nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e viveu na pele os horrores daquele conflito, que até hoje é considerado um dos mais mortais de todos os tempos. Algumas estimativas falam em cerca de 9 milhões de soldados mortos entre 1914 e 1918, e outros 20 milhões de feridos em diferentes níveis. Para tentar explicitar o trauma físico e psicológico pelo qual tinha passado, o autor transpôs para as páginas do livro uma visão crua de todos os horrores vividos nas trincheiras e também da experiência do retorno à vida civil, muito menos acolhedora do que ele poderia imaginar. O livro foi um sucesso estrondoso na época, e só nos primeiros 18 meses após o lançamento, vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias. Isso chamou a atenção de Hollywood e mais especificamente de Carl Leymour, o chefão dos estúdios da Universal. Em um investimento ousado para os padrões da companhia, foi lançado em 1930 a primeira adaptação cinematográfica da obra literária, que aqui no Brasil recebeu o título Sem Novidades no Front. Eu gostaria de apresentar a você o Sr. Carl Leymour, que é um verdadeiro pioneiro na arte de filmes de motion, como o presidente da Universal Film Corporation, que a empresa produziu essa maravilhosa produção, que é uma boa produção em um fronte ocorre, que a Academia me privilégia a destinar ao Sr. Leymour, através do seu voto, que é a imagem que eles aclamam como o maior resultado do ano. Esse trecho que você acabou de assistir é uma preciosidade. A entrega do prêmio de melhor filme na terceira cerimônia do Oscar, que aconteceu em novembro de 1930. Quem anunciou o Carl Leymour foi ninguém menos do que Louis B. Mayer, o principal idealizador da Academia, e até aquele momento a Universal sequer tinha sido indicada ao Oscar em qualquer categoria que seja. Foi uma realização maiúscula da companhia, que se consagrou não só como o melhor filme do ano, mas também como uma das maiores produções sobre a Primeira Guerra Mundial de todos os tempos. Na época do prêmio, boa parte da crítica e da imprensa comentava que a qualidade do filme era tão alta que ele poderia facilmente vencer um Prêmio Nobel da Paz, por exemplo. Tudo isso dá uma ideia do peso dele no imaginário popular, e ajuda a explicar como essa obra ficou intocada por tanto tempo. Em 1979, uma nova versão pra TV até chegou a ser produzida, mas com repercussão limitada. E no início de 2020, finalmente veio o anúncio da versão que chegaria ao Oscar com nove indicações, empatando com os Banshees de Ine Sharon em segundo lugar e perdendo apenas pro líder tudo em todo lugar ao mesmo tempo, com 11. Quais seriam os principais trunfos do projeto pra esse desempenho tão positivo? Primeiro, eu gostaria de destacar o respeito que a produção teve pelo texto original do livro. Todos os momentos marcantes da história foram preservados, bem como as passagens que já eram memoráveis na versão de 1930. Esse não é um filme de guerra qualquer, e sim um tratado antibélico que desnuda a hipocrisia e a cegueira do comando civil e militar à frente do poder na Alemanha. Usando frases de efeito que evocavam valores patrióticos e nacionalistas, milhares de jovens foram enviados pra morte sem condições sequer de se defender. Os comandantes tinham consciência de que os recursos disponíveis aos alemães não eram suficientes pra um confronto em igualdade de condições, mas mesmo assim continuavam fomentando uma guerra que já estava perdida. A questão mais forte, no entanto, tá em como isso atinge não o centro de poder institucional alemão, e sim o soldado lá da ponta, aquele que é o elo mais fraco da corrente, que passa frio, fome, medo, e é testemunha das imagens mais horrendas que um ser humano é capaz de acompanhar na vida. As cenas de batalha não têm a intenção de causar impacto pela grandeza ou pela plasticidade, e sim incomodar mesmo o espectador. Quem assiste, entende muito bem o que aqueles jovens estavam enfrentando, porque a experiência é visualmente desagradável. O fato de ser uma produção alemã também pesa a favor da autenticidade. E aqui eu não me refiro apenas aos diálogos, mas à abordagem que o diretor Edward Berger dá ao conflito. É impressionante como ele consegue abordar um tema tão delicado para a história da Alemanha com sensibilidade e consciência, conseguindo transmitir todos os valores presentes no livro e ao mesmo tempo atualizando a narrativa e a estética para os dias atuais. Existe até mesmo uma licença poética na parte final que inclui segmentos ausentes do livro e da versão de 1930, e que adicionam ainda mais crueldade ao arco narrativo do nosso protagonista. É uma pena que a Academia não tenha encontrado espaço para ele na categoria de melhor direção. Eu vejo ele como favorito na categoria de melhor filme internacional, o que garantiria a quarta estatueta aos alemães em 21 indicações ao longo das décadas. Também vejo ele como um concorrente que pode surpreender pelo forte apoio que tem da ala internacional da Academia, pelos sete prêmios BAFTA que venceu há algumas semanas, e pelo próprio número de indicações que reforçam o quanto ele é conhecido e respeitado por um considerável número de membros. Além das categorias que eu já citei, ele foi indicado ainda para melhor roteiro adaptado, melhor desenho de produção, melhor som, melhor maquiagem e penteado, melhores efeitos visuais, melhor trilha sonora original e melhor fotografia. A Netflix não divulga números internos de visualizações na plataforma e a obra não teve lançamento tradicional nas salas de cinema, com exceção de algumas exibições muito localizadas. Mas toda a trajetória até aqui já o consolida como um dos principais filmes da plataforma desde que ela começou a prestar mais atenção à temporada de prêmios. E o mais surpreendente é que o custo de produção foi de apenas 20 milhões de dólares, um número modesto em comparação a O Irlandês, por exemplo, da mesma Netflix e que teve um orçamento cerca de 10 vezes superior. Mais um exemplo de que é possível fazer muito com relativamente pouco. Um fato que muito pouca gente sabe é que um dos produtores desse filme é brasileiro, o que dá ainda mais orgulho do resultado final. Daniel Dreyfus trocou Minas Gerais pela Califórnia e fez carreira na terra do cinema acumulando conquistas importantes, como a indicação ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira da produção chilena No, em 2012, que ele também produziu. Recentemente ele conversou comigo com exclusividade, contando um pouquinho mais de como foi a experiência dessa produção e especialmente como foi a adaptação do livro. Quando eu cheguei com o roteiro mais ou menos onde eu queria, eu nunca mais voltei ao livro, porque o filme e o roteiro eram outra coisa, baseadas no livro original, mas tem que ter sua própria vida na minha compreensão. A primeira exibição desse filme aconteceu no Festival de Toronto em setembro de 2022 e o lançamento na plataforma de streaming aconteceu em outubro do mesmo ano. A receptividade da crítica foi altamente positiva desde o início. Mark Kermold, que é um importante crítico de cinema da Inglaterra, definiu bem o que eu penso desse filme de uma forma geral. Abre aspas. É difícil igualar a potência do final de 100 novidades no front, mas a adaptação de 2022 consegue criar sua própria elegia para os homens que não voltaram para casa. Fecha aspas. Na literatura, a elegia é aquela poesia triste e melancólica, normalmente usada em funerais. E é exatamente essa a sensação que o espectador tem ao terminar de assistir o filme. Mais uma vez, a falácia da bravura e do heroísmo se rende à cruel realidade de uma guerra da qual pouquíssimos se beneficiam, enquanto a grande maioria é prejudicada. E o peso das arguras cai principalmente nos ombros daqueles que participaram ativamente desse capítulo nefasto da humanidade, seja por opção ou por obrigação. Nada de Novo no Front é um dos filmes mais poderosos de 2022 e uma das melhores produções originais da Netflix de todos os tempos. Além de ter sido bem sucedido na traiçoeira missão de refilmar um clássico imortal do cinema, ele adiciona ainda elementos que tornam a história mais acessível para o público contemporâneo. Mereceu as nove indicações que recebeu da academia e ainda poderia ter beliscado um pouquinho mais. E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando nesse vídeo, qual foi a sua impressão ao assistir Nada de Novo no Front? Você ficou positivamente impactado? E como você vê essa refilmagem? Qual é a relação dela com a versão original lá de 1930? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela academia na categoria principal relativos a 2022 e a próxima atração vai ser nada menos do que o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, Triângulo da Tristeza. E atenção, no domingo, dia 12 de março, eu vou receber aqui no canal o Lucas Maia, do Refúgio Cult, o Cláudio Formiga, do Rolê do Roteiro e a Aline Guevara, do Nenhuma das Alternativas, para a gente fazer a melhor cobertura do Oscar de toda a internet brasileira. Tá imperdível e eu te espero aqui.